Segura! Ah, Deus, para o que me dá mais. Correia, minha filha, meu peixe, a soltar com o meu amor. Correia, minha filha, meu peixe, a soltar com o meu amor. Cadê a Marulia? Cadê a Marulia? Correia, meu peixe, a soltar com o meu amor. Cadê a Marulia? Pisa do tempo no estrelas, do amor para o meu destaque Deixando a triste negança, a despacia Porém viva a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida Obrigado.